Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight E o game de hoje é o clássico, Street Fighter 2 Champion Edition, mas não é qualquer versão, olha só Street Fighter 2 foi lançado para arcades e para um monte de consoles também Mas você já ouviu falar de um console chamado PC Engine ou TurboGrafx16? TurboGrafx16 né? Cara, esse é um console extremamente obscuro, muito raro hoje em dia, criado pela NEC, pela Woodson Cara, isso lá nos anos 90 né cara, inclusive o TurboGrafx16 foi o primeiro console a ter suporte a jogos em CD né cara Foi o primeiro console doméstico a ter esse add-on para jogos em CD E cara, ele teve uma versão soberba também do Street Fighter 2, que é a versão que a gente está vendo aí jogando desse console Eu não tenho o TurboGrafx16, nem o PC Engine, mas estou jogando aqui na versão do emulador do Xbox Que cara, é uma versão excelente, roda praticamente perfeito esse console né cara Inclusive com resolução HD, tudo no talo, muito bonito mesmo né cara E eu estou começando a descobrir a biblioteca desse videogame fantástico E muito pouco conhecido por nós né, que pelo menos aqui no Brasil Um videogame que foi lançado apenas no Japão né E cara, até onde eu sei né, e é muito raro Eu gostaria muito de ter um, mas hoje em dia ele é bem caro Encontrar os jogos dele é mais raro ainda né O Everdrive dele é raríssimo também né cara Ainda tem o add-on para jogos em CD que é, cara, esse então nem se fala É mais ultra raro e caro né Bom, mas vamos conhecer essa versão, o que ela tem de diferente Você lembra que o Street Fighter 2 foi lançado para o Super Nintendo Posteriormente para o Mega Drive Mas teve também uma versão para o PC Engine Que ela tem algumas partes, algumas peculiaridades né Umas boas, outras ruins né Inclusive né, podemos dizer que até as vozes né São um pouco melhores do que a versão do Mega Drive né cara, olha só Bom, vamos ver esse game, vamos conhecer Eu vou deixar até o som um pouquinho mais alto para vocês poderem Desculpa, ouvir melhor o jogo aí tá ok Ouvir melhor o som do game né Vamos ver então, vamos partir para o Fight então Vamos lá, já estamos tudo aqui configurado Inclusive esse jogo assim como a versão do Mega Drive Ele foi lançado também com uma versão com um controle de 6 botões Para jogar só para jogar esse game né Ficou bem legal, vocês estão vendo Originalmente o PC Engine ele só tem 2 botões né Mas aí a Capcom lançou um controle de 6 botões para ele Vamos jogar na dificuldade mediana ali né, no 4 E vamos ver o que que vai dar Vamos lá Vamos lá, aqui o Start, vamos lá E estamos aí na tela de escolha dos personagens né Para conhecer legal essa versão né, vamos jogar aqui com o Ken né Vamos jogar com o Ken Já zeramos com o Ryu né, em outras versões que a gente jogou aí como a do 3D hora Vamos jogar com o Ken Um dos finais mais clássicos também que tem no jogo de Street Fighter né É o final do Ken E aí vocês estão vendo ó, tem uma particularidade Esse cenário deveria ter mais dois personagens ali no cenário de fundo Esse cenário está parecendo ser baseado na versão do Super Nintendo Que também está faltando aquele personagem de um cara com uma mulher né Um piloto com uma outra menina ali também né E não tem aqui, parece ter sido baseado na versão do Super NES esses cenários aqui Vocês estão vendo a voz também ó A versão do Mega Drive ficou muito famosa Porque as vozes né, que não eram de muito boa qualidade né Acaba com realmente, deu mole né Não ficou tão boa as vozes Apesar de que eu gosto delas no sentido que elas são, aquela potência né Elas estão com muita entonação assim Como era no arcade também né As outras versões já não tem aquela empolgação toda das vozes Mas a pureza realmente foi afetada né Aqui a versão do PC Engine É um pouco mais clara as vozes né Não tem tanta aquela rouquidão característica da versão do Mega Em compensação, ela não tem o lance das duas vozes simultâneas Essa versão parece ter sido lançada primeiro do que a versão Turbo E a versão Special Champion Edition do Mega Drive também né Que foi isso aí, que saiu depois O PC Engine pode manipular mais cores do que o Mega Drive Então talvez vocês vejam essa melhoria também Em torno da versão, em relação à versão do Mega né Também tem uma, tipo uma barrinha preta Eu não sei se vocês conseguem ver né Ali onde está ali as mãozinhas que dão a vitória né E ao lado da barrinha do sangue também né É como se tivesse uma barrinha preta ali Eu percebi isso em outros jogos também do PC Engine Se não me engano o Fatal Fury 2 Do Free Special né Do PC Engine CD Também tem esse problema E eu vou trazer o Fatal Fury Special também Qualquer uma dessas também Aqui do PC Engine Que também é uma versão soberba também né Essa já lançada em CD O Street Fighter 2 ele já não foi lançado em CD Ele foi lançado em... Em RooCard né Seria os cartões de jogos né Os jogos eram em cartões né Não era nem cartões que em CD né Um cartão né Coisa que foi vista também no Master System também né Pelo menos a versão japonesa tinha aqueles jogos em cartão também né Era um diferencial né Era talvez pra baratear mais o preço do custo né Dos jogos né Eu sei que hoje em dia você comprar um PC Engine É muito raro Cara é difícil demais Porque além de caro Ele é raro pra caramba Se você conseguir achar Vai encontrar ele muito caro né Ó Estamos jogando aqui no level médio né cara Pra poder virar ele com tranquilidade né Hahahaha Fazer por dentro Um ou outro ali Bem legal cara Eu achei surpreendente essa versão cara Porque teoricamente né Teoricamente falando tecnicamente O PC Engine ele é um console de 8 bits É verdade Ele é um console de 8 bits Porém ele tem um dos processamentos lá Feito em 16 bits né O que talvez ajude ele pra caramba Ele também tinha o lance né De um expansor de memória de 2 megas também Que ajudava aí alguns jogos Mas foi mais usado até onde eu sei Só nos jogos em CD né Em alguns jogos em CD Caramba No caso aqui do Street Fighter Que era em Rulcard né No cartão Ele acho que ele não usava isso Eu até andei pesquisando O preço aí de um PC Engine Turbo graphics por aí Mas cara É algo que seria pra agregar na coleção Mas quase sem usar né Porque praticamente não teria como Ter os jogos dele à disposição A não ser que eu comprasse um Everdrive né Porque não teria como A não ser que eu comprasse também O PC Engine de CD O Adion pra CD-ROM dele né Pra rodar os jogos Acredito que não exista nenhum tipo de desbloqueio É só gravar ISO normalmente Que ele vai ler tranquilamente O problema é encontrar esse Adion né De CD E também nem todos os jogos Tiveram versões de jogos em CD Uma coisa legal do PC Engine Cara Que ele é famoso até hoje né Como um dos grandes consoles aí Da história Em matéria de jogos de nave né Foram muitos jogos de nave que saíram pra ele né O Saturno Você pode falar que o Saturno E o Delicast também tiveram Muitos jogos de nave E é verdade Mas basicamente A maioria deles Mais de 90% deles São portes de versões do arcade né De jogos que já existiam Em arcade No caso do PC Engine A maioria da biblioteca dos jogos de nave dele Não teve versões para arcade Nem para outros consoles São exclusivos dele né Como o caso do Saphir né E tantos outros né Inclusive eu quero trazer esse Saphir Que é uma pérola perdida realmente cara É um Shumup soberbo né cara Magical Chase também Outro jogo sensacional né Um Cool and Up sensacional Inclusive ele apareceu na minha lista né Dos 10 melhores Cool and Ups de todos os tempos né Inclusive naquela lista Apareceram dois jogos de PC Engine né Não tinha como não falar do PC Engine né Porque o PC Engine realmente Ele tem uma biblioteca de jogos de nave Incrível né Ele teve Ele foi auxiliado muito Pela Hudson Hudson Soft A criadora do Bomberman Do Bonker né Bonker? Bonker? Bonk né Bonk Aquele menino cabeçudo Que bate nos inimigos com a cabeça né Sobe as paredes Segurando com os dentes Hahaha Ele durante um bom tempo Ele foi até o considerado O mascote do PC Engine É o bom Ele teve acho que 3 jogos Nossa Zangief roubando todas aqui já Vem pro macetão Você conhece o macete Você fazia isso no Flipper? Eu sei que você fazia Não vem zoar o Tio John não Você ficava pulando parado no Zangief No Flipperama Pra garantir a ficha né Pensa que engana não Pensa que tá passando batido não Caraca A banda do outro lado me pegou cara Existe assim Uma coisa que eu notei também Que tá A ausência de vários Paralax né Como é na fase do Zangief O cenário todo é colado ali né Mas a rotação do chão ali né Ficou bem legal Ficou igual nas versões normais né Basicamente o jogo tem poucas diferenças assim E piores do que as versões normais né Podemos dizer que ele é um pouco inferior A versão do Mega Drive né E a do Super Nintendo Mas é uma versão muito boa também Porque a versão do Super Nintendo do Mega Além de ter gráficos melhores né A música também do Mega Drive É sensacional também né Apesar das vozes não serem muito bons Mas os efeitos sonores E a música da versão do Mega É incrível né E a do Mega também tem o lance Das duas vozes simultâneas Que não tem aqui no PC ainda né Então eles vão conseguir perceber né Parece que uma voz corta a outra né Inclusive foi um detalhe que tinha na versão Que você pode achar aí do Mega Drive né O Street Fighter Turbo do Mega Drive Veio uma versão Um protótipo né Que chegou a vazar E é muito fácil de encontrar por aí na internet né O Street Fighter Turbo do Mega Drive Inclusive as vozes são muito parecidas Com o que você ouve aqui na versão Do PC Endgame cara Assim é matéria de qualidade né Então parece que a Capcom em algum momento Ela teve que decidir né Ou deixava as duas vozes simultâneas E tinha uma perdazinha na qualidade ali Nossa Ou você botava a qualidade melhor né Ia perder duas vozes simultâneas Ou botava com a voz pior Mas com o efeito de duas vozes simultâneas né Não sei se isso teve a ver também né Não acredito que deva ter tido a ver Porque esse lance da voz simultânea Inclusive ela Você pode observar esse lance da versão turbo né Inclusive em algumas músicas Some a bateria né Quando dá uma pancada e tudo mais Porque o som da pancada e a bateria São digitalizados na versão do Mega Drive Então como tá tudo no mesmo canal Às vezes eu não conseguia reproduzir os dois simultâneamente Então ou tinha a voz ou era a bateria No caso na versão final que veio pro mercado Já não teve esse problema né Ele consegue executar duas vozes simultâneamente Então o barulho Que é um barulho digitalizado E a voz Era simultânea também Junto com a bateria Ficou legal Eu não vou ver né Eles fizeram o que dava pra fazer Mas depois saíram épocas mais pra frente Saíram versões hackeadas Do Street Fighter 2 Tanto do Super Street Quanto do Street Fighter 2 Do Mega Drive Com melhoria né Com a voz Levemente melhorada né No Mega Drive Mostrando que era possível sim Fazer algo melhor Do que o que a Capcom mostrou na época né Mas a gente também não pode culpar a Capcom né Porque isso foi outra época né De repente eles não tinham as ferramentas necessárias Pra fazer o que foi feito nesse hack né Hoje em dia né Mas é interessante saber né Ver essas coisas também né Vocês também né A fase do Rio não tem a Lua também Como na versão do Super Nintendo Outro detalhe também Que me faz Achar que Eles basearam esse port aqui Totalmente na versão No código de programação Do Super Nintendo Do game do Super Nintendo né E no Super Nintendo também Apesar de ter Ali o céu andando né E aqui o céu tá parado E Tá faltando vários Paralaxes Se o mesmo cenário É tudo junto ali né Não tem nenhum Paralaxes né Lembrando até um pouco a versão do 3DO também né Que tinha esse problema também dos Paralaxes reduzidos também né Mas me faz pensar que eles talvez tenham se baseado na versão do Super Nintendo Pra produzir aqui essa versão desse game Que ficou muito boa por sinal né Como eu estou falando né E é curioso né Esse jogo acho que só foi lançado no... Eu acho que só foi lançado no Japão Não sei se ele tem a versão nos Estados Unidos Estamos jogando a versão japonesa Eu tive uma certa dificuldade pra fazer esse emulador rodar dessa forma no Xbox Cachotão Eu usava um outro né Um chamado de Hugo né Que rodava o Rondo of Blood até muito bem Mas dava alguns problemas no som E tinha muito jogo que não pegava Esse era um deles né Ele não funcionava Ele parecia que a tela títula Quando iniciava o jogo começava cheio de tilt ali na tela né Cheio de quadrado né Então ele não rodava os mapas necessários desse jogo né Até que eu pesquisamos na internet recentemente né A vontade de PC Engine era de jogar PC Engine em casa Sem ter era muito grande Então eu corri atrás né E muita gente também me pede nos comentários Pô Tio John faz vídeo do jogo do tal do PC Engine Joga o jogo do tal do PC Engine E cara, em muitos jogos eu não podia jogar simplesmente Porque não rodava bem Inclusive no vídeo que eu fiz né Dos Curemups né Eu até expliquei isso As capturas que eu fiz Foi no emulador antigo que eu tinha do PC Engine Aqui do Xbox E ele tinha alguns glitch né E esses glitch apareceram no vídeo né Então eu pedi até desculpa às pessoas Porque eu tava jogando no emulador Não era o console real Então tinha alguns glitch gráficos ali Que ficaram bem evidentes E nem se eu tivesse gravado agora Usando esse emulador Esses glitch não aconteceriam Porque esse emulador ele roda muito melhor De forma muito mais precisa Que os jogos do PC Engine né Então vamos tentar trazer agora Agora que temos condição de trazer o jogo do PC Engine né De uma forma mais precisa né Inclusive em HD Como vocês estão vendo aí né Ele bota filtros Muito bons os filtros Por sinal não é aquele filtro Feio né Que estraga a imagem Não é um filtro Da bolinha na bola Você vê que a nuvem também é parada Como na versão do Mega Só que na do Mega ainda tinha alguns paralates Nessa fase do Banco né Que foi removido tudo Mas são pequenas diferenças né cara O que acontece em cada porte né Mas olhando assim Cara em retrospecto né cara Eu acho que esse jogo se não me engano Ele tem só 16 Mega originalmente né O que é um feito Porque a versão do Super Nintendo tem 20 E a do Mega tem 24 Megas E essa aqui com 16 Mega Se não me engano Se não me falha a memória né Minha memória falha muito Se eu tiver errado por favor Me corrijam aí nos comentários tá bom Mas até onde me lembro Mas se não me engano Essa versão tem 16 Megas só Mas é abaixo da versão do Super Nintendo E da do Mega né Se igualando A primeira versão aquela Da World War do Super Nintendo 16 Megas também E conseguiu fazer a versão Champion Edition né Ficou muito boa Muito boa mesmo E agora chegamos na hora De enfrentar os chefões né Vamos lá De cara vai enfrentar o Quem? O Barog né Também conhecido como Mike Bison Na versão americana né Uhul Três de tempo Uhul Perfeito 50 conto Perfeito nos chefes é 50 mil Perfeito no bison 80 mil Dá pra fazer uma pontuação absurda Se você conseguir fazer Perfeito em todos os chefes Os dois rounds De todos os chefes né Dá pra fazer uma pontuação muito alta Ahhhh O Barog é um cara Traiçoeira Uhul Delícia Ficou muito bem feito esse cenário Ficou muito bem feito o jogo inteiro Cara Eu achei sensacional essa versão Ficou muito boa Ainda não tinha jogado ela Fui conhecer agora Com esse emulador né E achei incrível Cara Achei realmente bonito Vocês vêem que tá faltando um bônus Aqui no game Achei teve o bônus do carro E agora o bônus do barril É um detalhe Que também tinha no Super Nintendo A primeira versão Do World War Que foi consertado Foi na Turbo Na Specter Turbo Do Super Nintendo Que eles botaram aquele O bônus do gelo também Nessa versão Ela só tem os dois bônus Da versão World War Do Super Nintendo O que leva a crer Que eles usaram como base Como eu falei A versão The World War Do Super Nintendo Pra produzir esse game aqui Uhul Escapou Haha De novo Brog Ah velho Safado Ficar só pulando aí Na drag Agora Haha Ele só quer ficar na drag Desgraçado Pula aqui no rolê Lindo hein Ah Vou se equilibrando aí Até o finalzinho da luta Desgraçado Cara Isso deu mal Atário Cara Esse aqui talvez seja um dos jogos Que eu mais joguei na minha vida Juntando na época Juntando na época de fliperama De videogame Na casa dos amigos Talvez tenha sido o jogo Que eu mais joguei na minha vida Street Fighter 2 E ainda assim A gente consegue dar uns molhos De vez em quando A gente já sabe como a máquina age A gente já sabe tudo Da máquina Mas a gente consegue errar De vez em quando A gente consegue errar Caraca Errei o Rory Cara Caraca Caraca Tá vendo Eu tô falando Por mais que a gente jogue Street Fighter A gente Ali cara Vou jogar ele Deu uma banda Desgraçado A gente ainda consegue errar A gente ainda consegue Mesmo depois de 30 anos jogando isso aqui A gente ainda consegue errar Caraca Engraçado Isso Caraca Ele deu Portão negócio ali Mais uma vez Ele subiu na galera Ah Estou enjoado Fazendo isso Caraca Ele anda muito Ah Mentira Que ele fez isso Mentira Meu irmão Caraca Bicho ladrão Tentou ganhar Tentou Tentou roubar Mas não deu não Hoje não Hoje não Vai com a cara Vai com a cara Quebrada Para casa Tailand Ladrão Morna Sagat Aquele das duas Certezas na vida Uma é que é a morte Só tem duas Certezas na vida Uma é a morte E a outra É que se pular No Sagat Vai tomar Tiger Robocop O famoso Tiger Robocop Se eu pular Perto de Sagat Ali Pulou perto dele É Tiger Robocop Dois Tiger Malu O bar Sague todo Muito cuidado Com o Sagat O cara Traiçoeiro Calma 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 Caraca, vai roubar tua mãe, que desgraçado. E agora chegamos ao final, agora é o bison. Jogando no level 4, dá pra virar tranquilo. Se a máquina não roubar, tudo depende do roubo da máquina. Se a máquina decide que a gente não vai ganhar, a gente não ganha. Não adianta, você sabe disso. O jogo de luta é assim. E o bison as vezes dá uma louca nele. Ele não deixa a gente ganhar de jeito nenhum. Pode estar o level que for. Isso é assim, empreendedor da magia. Na sede da magia. Vem andando, tomou. Fui da rola e deu um pulo pro soco. O importante é que ganhamos, né? No sufoco, mas ganhamos. Só mais um, só mais um. Toma. Toma. Ah, que safado, mano. Toma. Toma. Otário. E foi sem dar continue, né? No level 4 é fácil, né? Dá pra brincar. Quando eu jogo seriamente, eu jogo geralmente Street Fighter no level 8, né? Sempre foi máxima da minha vida, né? Jogando aqui, gravando, cara. Onde as coisas costumam dar errado quando a gente grava. Tão pro vídeo não ficar enorme, né, cara? Se não ficar dando um monte de continue, ninguém vai querer assistir, né? Vai ficar duas horas de vídeo aqui, ninguém vai querer assistir. Então é isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like se não tá inscrito e gostou do conteúdo. Se inscreva também, tá ok? Não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Team John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí